E agora nós vamos pra porta da rádio Itatiai. Eu tô por aqui, mas Eduardo Costa está por lá, por lá. Edu, chegou o momento mais esperado desta quinta-feira. Balão Homem de Belo 2-2-2-2, o Expresso 2-2-2-2, como diria Gil. Traz o Deix aí, que ele vai ficar feliz porque ele vai ter um modo de sobrevivência, um jeito de buscar os seus papéis lá no limite de Belo Horizonte com Nova Lima, pra tratar dos seis meninos. Ô, Deix, ele tá chegando aqui, mas lá vem ele, trem. Aí. Amigo, ô, Jesus maravilhoso, muito obrigado, Deus abençoe, gente. Ô, Eduardo Costa, não sei nem como agradecer a vocês. Você é esposa? Trouxe minha esposa e meu filho. Cara, minha tática, como é que você chama, trem? Bom dia, Claudilene. Esse homem chora assim o tempo todo ou só conta muito emocionado? Conta muito emocionado. Chorou o tempo todo, sempre tá falando da rádio, sempre tá agradecendo, em todo lugar ele fala. Trinta dias que eu não paro de chorar. Ô. Como é que você chama? Samuel. Vem cá, Samuel, porque nós temos aqui o povo da MGL e da Intel. Esse aqui, ó, esse aqui é da MGL. Ele vai entregar a chave do carro pra você. Aí, ó. O carro do papai. Ficou feliz? Muito feliz mesmo. Agora vem com a mãe do Samuel, como é que você chama? Claudilene. A Eva, que é da Intel, a empresa parceira, tá com os documentos, tudo pra te entregar nas mãos, porque se o Deixar arrumar outro e fugir, os documentos do carro são seus. Ó, que bom. Deus abençoa, muito obrigada, de todo o coração, que Deus abençoa muito vocês. Boa sorte pra vocês. Alô, turma da Intel, a Eva pediu pra mandar um abraço pra todo mundo aí. Aqui, que carro que é esse? Que ano que é? Esse é o Berlingo, ele é 2019. Esse carrinho foi comprado, reformado, emplacado, tudo direitinho, cheio de documento. Pronto pra trabalhar. Ô, Deix, esse carro é tipo furgão, ele resolve o seu problema bem? Resolve demais. Não é muito melhor da Fiorino que eu tinha. Deus abençoa vocês muito, em nome de Jesus, cara. Deus abençoa vocês muito, Eduardo Costa, abençoa o moço da ML Leilões, a moça abençoa vocês muito, porque agora a vida de vocês mudou, tá? Deus vai dar vocês um dobro do dobro, eu tenho certeza disso. Como é que é a sua rotina? Que hora que você levanta? Eu levanto, ontem eu levantei quatro horas da manhã, mas o dia que eu levanto, ontem eu cheguei na Belvedere, era por volta de meia-noite, chegamos em casa sete e meia. Entre prédios, empresas e as dicas, você visita quantas, quantas casas lá? Ah, visitamos mais ou menos umas vinte e oito. Junta tudo e leva lá pro galpão? Leva lá pro galpão pra vender. Pra separar e entregar? Pra separar e entregar. Honra e glória do Senhor Jesus. E ainda dói no coração aquele dia do incêndio? Dói muito, dói muito, mas Deus é maior, né? Deus mandou anjos, mandou vitória pra mim. Ô, 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 o Bruno Bianchini, vem cá, o Bruno Bianchini, né, o seito, quando o seito ganha muito dinheiro, ele é mais tímido, sabe? É com esse homem que você tem falado todo dia, hein, não é? Amém, todo dia, incomoda o estúdio no dia, ele ficou sofrido e pegou pros amigos dele da MGR. É, Deus abençoa vocês muito, gente, a vida de vocês mudaram. Ô, ô, Bianchini, a rádio, é, credenciada na Olimpíada, cobre Copa do Mundo com exclusividade para o rádio brasileiro, está na Guerra do Oriente Médio, está nas dificuldades da Venezuela, mas a rádio não abre mão, de jeito nenhum, de mandar abraço, igual eu tô mandando pra turma do Mundi Car, que tá ali na frente, ó, trabalha com ouvido ligado, e de fazer esse tipo de ação, de ser uma rádio ligada no sofrimento da nossa gente. Desde 1952, né, Eduardo? A Itatiaia, a essência dela é ser a parceira do Mineiro, é ser a prestadora de serviço do Mineiro, uma responsabilidade social, somos uma concessão pública, e o novo grupo que assumiu, junto do Rubens Menin, Diogo, João Vitor, toda a direção da empresa e a essência de todos os nossos colaboradores é exatamente essa, é preocupar com o buraco da rua, é preocupar com o esgoto, é preocupar com a política, é preocupar com a casa do cidadão aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na região metropolitana, e em todos os cantos que a gente puder ajudar. A gente não pode resolver todos os problemas de todas as pessoas, mas isso temos que dói muito, né? Tem, foi uma coincidência, a gente tá ali aquele dia, vi rápido a ideia, os parceiros da MGL e da Entel abraçaram a causa no mesmo minuto, e a gente tá aí realizando um sonho de justiça, né, vamos dizer assim. Que Deus abençoe a família do Deigues e que continue o trabalho aí e o sustento da família. É nosso vice-presidente comercial, Bruno Bianchini. Você faz favor de agora tirar o telefone dele da sua agenda, porque você tá mandando recado pra ele todo dia, não aguenta isso mais não. Ô, Deigues, se for lá pra você, não precisa ninguém roubar não, precisa? Precisa não, só trabalhar dignidade, eu venho pras ruas todos os dias, tem minha vassourinha, tem minha pazinha, que eu, assim, eu gostaria de pedir todos os cantadores de reciclagem, que a hora de pegar o reciclável que não serviu pra ele, que ele se juntasse num saco de lixo e colocasse, porque a rua tem que permanecer limpa, então a gente tem que fazer a diferença, tem minha vassoura, tem meu cachorrinho que anda comigo, que tá no carro ali o Lipão, anda sempre comigo na minha asmadugada, tem minha esposa que é uma guerreira, nós entramos dentro das caçambas, pegamos papelão, pegamos ferro que a pessoa da gente, e nós temos que lutar, o dia a dia fazer um país melhor, e eu queria pedir aos pais que eduquem mais os seus filhos, que amem mais os seus filhos, abrace, beije, ensina, porque o mundo tá muito cruel, mas nós temos que fazer a diferença, e queria pedir também todos os motoristas dos trânsitos, que tenha paciência, não fica buzinando, tenha mais calma, que eu vou colocar um adesivo nesse carro, mantenha a distância, eu dou a preferência pros pedestres e para os idosos. Você vai perguntar mesmo, para de xingar minha mãe, porque xinga a mãe daí o tempo todo. É, vou pedir isso também, para ter mais paciência no trânsito, né? Gostou do carro, hein? Amém, amei. Você vai ficar bonito ali? Glória a Deus, vou ficar muito bonito, eu e minha esposa. Você fala francês? Não, só português. O carro é francês. É, mas é muito bom, né? É. Já pesquisei ele, é ótimo. Para falar com o povo da MGL e da Intel, é só falar merci. Merci, é? Obrigado, obrigado. Obrigado, Deus abençoe vocês. Você sabia que a língua portuguesa é a única que tem a palavra de agradecimento, te obrigando com alguém? Merci, thank you, graças, tudo é diferente. Obrigado quer dizer o seguinte, a partir de agora você tá obrigado a pôr as suas orações em MGL e a Intel. Coloco todos os dias, coloco todos os dias, e a vida deles mudou, Eduardo, a vida de vocês todos mudaram, viu? Anuncia pra mim, chega de emoção, nós vamos pro intervalo, Eduardo volta já, anuncia aí pra mim. Nós chega de emoção, nós vamos pro intervalo, Eduardo Costa volta já, é um homem de Deus. Glória a Deus. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho